Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Então tá bom, como vocês podem ver eu vim de visual novo, queridas, cortei o cabelo, vejam, vejam, vejam. Gente, grávida também tem que se cuidar, né gente, só porque está grávida vamos deixar pra lá e pronto, acabou, né. Então eu cortei meus cabelos que estava já precisando, ó, que maravilha, e vejo a seduzidade. E eu vim falar um segredinho aqui pra vocês que eu comprei, que eu gostei, estou amando. Gente, eu vim falar da L'Oreal El Seve Reparação Total 5+, Live In de tratamento. Ele é um novo, ele é novo, tá, ele se chama Cicatri Renove, né, e nessa caixinha aqui, nesse produto, fala que ele tem 10 benefícios, tá, e eu vou estar falando pra vocês os 10 benefícios que ele vai proporcionar para os seus cabelos, que tá horroroso, que tá elástico, que tá quebrado, que tá feio, que tá com frizz, que tá aquela coisa de horroroso, né. Então aqui, ó, ele vai fazer o que? Reparação instantânea do seu cabelo, selagem das pontas, maciez brilho, maciez profunda, toque deslizante, desembaraço imediato, 10 vezes menos quebra, antifriz, anti-umidade, proteção térmica. Se você for fazer a sua prancha, se você for fazer a sua escova, então você pode passar antes. Se você quiser, você pode fazer a sua prancha e usar depois, aí fica ao seu critério, tá? Você coloca pouco na mão, passa no cabelo, ou faz escova, ou não faça. Gente, ele custou 10 reais, ele é bem pequenininho, ele tem 50 ml, não precisa enxaguar o cabelo, o cheiro dele é maravilhoso. Eu vou colocar um pouquinho na mão pra vocês verem a textura dele, tá vendo, ó? Ele é bem concentrado. E o que você vai fazer? Você vai esfregar nas duas mãos, assim, ó, tá vendo? Ó, e você vai passar no seu cabelo, ó. Eu já passei nele hoje, no meu cabelo, por isso ele está cheiroso, maravilhoso, ó. E o cheiro dele, gente, é muito bom, muito bom, ó. E ele não é igual aqueles leave-in, oleoso, e não é aqueles... Como é que fala? Aqueles olhos que a gente passa, reparador de ponto, que quando você passa, depois o cabelo fica oleoso. Hum, que cheiro bom. E o cheiro que ele vai ficar, vai ficar maravilhoso. E eu adorei o resultado dele, gente, tá? Então, vamos falar de novo pra vocês não esquecerem. Ele faz reparação, selagem, brilho macia, estoque deslizante, desembaraça o seu cabelo, 10 vezes menos quebra, antifreeze, anti-umidade, proteção térmica. Distribui uma pequena quantidade nos fios secos, você pode usar nos fios secos ou úmidos, do comprimento até as pontas. E pode ser usado antes ou depois da escova da chapinha, tá? E com proteção térmica, que é o melhor para os nossos cabelos. Nós, que usamos chapinhas, que usamos secador, adoramos. E não precisa enxaguar. Para cabelos ainda mais reparados, também você pode usar a linha toda que tem dele também, tá? Mas eu, por enquanto, fiquei só no live-in. E adorei, gente, adorei o frizz que tava no meu cabelo, estava horroroso. Foi embora. E esse corte, querida, realçou, realçou meus cabelos. Então é isso. Comprem, experimentem. O Eusef Reparação Total live-in. Esse é o meu novo live-in. Se você não tem, compre o seu. E o cheiro dele, gente, é maravilhoso. Seus maridos vão adorar seus namorados. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Abuse e comprem, tá? L'Oreal Elceve. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou da resenha, dá um like nesse vídeo. Se você quer ver mais vídeos assim, dê like, que eu vou saber que você gosta de eu estar fazendo resenha aqui dos produtinhos que eu compro. Tá bom? Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Gatíssimas. Tchau.